Bom, pelo menos os proprietários de veículos do Brasil vão ter uma boa notícia para 2018. Com exceção da categoria de motos, o seguro de danos pessoais causados por veículos automotores em vias terrestres, o DPVAT, ficará 35% mais barato em 2018. A partir de janeiro, o valor médio do seguro obrigatório pago na categoria 1, que são os veículos de passeio, deve cair aproximadamente R$ 21. A mudança foi aprovada nesta terça-feira pelo Conselho Nacional de Seguros Privados. Com a redução, o valor para automóveis passa dos atuais R$ 63,69 para cerca de R$ 42. Lembrando que esses valores são os mesmos para todo o país. A única categoria que não terá modificação será a de motocicletas, que segue pagando o valor de R$ 180,65. O Conselho Nacional de Seguros Privados também aprovou uma resolução para ajustar o seguro popular de automóveis. Esse seguro é voltado para os proprietários de carros mais antigos e que geralmente contam com pouca cobertura de seguros. Essa não é a primeira vez que o DPVAT fica mais barato. No ano passado, quando o valor era de R$ 101,10, houve uma redução de 37%. O Conselho Nacional de Seguros Privados Obrigado.